Boa tarde, tudo bem? Feliz Natal! Ho, 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 ho! Reacto, né, Lu? É, a gente vai reacto, vai virar? Boa tarde, Lu? Falou então! Boa tarde, você vai ou não? Não, mas eu não tô aí, eu vou viajar! Tchau pra você! Boa tarde! Até onde te vê! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.